Eu já não te quero mais Sabe o que eu descobri Que posso viver sem ti Que posso viver em paz Muito bem sem teu amor Sabe o que agora eu sou Um homem bem mais feliz Um homem bem mais feliz É, hoje a lágrima não cai Sei agora o mal que faz Dá amor a quem não ama Dá amor a quem só traz Ódio e divinosão Que mal troca o coração Precisa de carinho Precisa de carinho Minha amada Não consigo mais viver Não consigo mais te dar Meu amor Hoje vivo muito bem Sem tua boca E só tu não conheço mais a dor Fica a dor Fica a dor Fica a dor Minha amada Não consigo mais viver ao lado de mim Não consigo mais ficar no meu amor Hoje vivo muito bem sem sua boca E só se não sou isso mais a dor Não consigo mais ficar no meu amor Não consigo mais ficar no meu amor Não consigo mais ficar no meu amor Não consigo mais ficar no meu amor